É o Ruzica na voz, é o Conde Zila e o DJ Romário na batida Essa daqui é só pros mais mais, então vai segurar Tá no jeito de andar, tá na maneira de falar, deixa os cachorro passar Aqui é nascido pra forgar e nós dá assistência pra esquitar do lado É tanta piranha que falta até lá fazer o que se nós vivia assim Nosso mundo é diferenciado, eu sou maloqueiro sim E nós leva a vida assim, tô vivendo o começo Só não sei se vai ter fim, porque os que se diz mais mais Tem que fazer elas correr atrás, o importante não é o que elas são O importante é o que elas fazem, então vai, fecha o camarote Elas maluca pra me dar o bote, agora eu te pergunto sou eu O interessante é o meu malote ter o mundo na palma da mão Um brecado embrasado na ostentação, as felinas à vista, grita bem alto Os mais mais d'ocasião, o imã das bandida é o cifrão Se amarrar, cai na tentação, quem tá forgando e causando atração é Os mais mais d'ocasião vivem da verdadeira perdição Com várias delas na concentração, profissional ilude o coração Quem são os mais mais d'ocasião E pros que desacreditaram, que um dia não deram valor Enquanto vocês muito falaram, onde que o maloqueiro chegou Frequentando as melhores baladas, agora o nível é outro Quando passa ninguém tem de nada, é inexplicável o cordão de ouro A naveira anuncia a chegada, elas pede mais tentar correr atrás Se amarrar na nossa pegada, somos os verdadeiros mais Mas aqui vai, o imã das bandida é o cifrão Se amarrar, cai na tentação, quem tá forgando e causando atração é Os mais mais d'ocasião vivem da verdadeira perdição Com várias delas na concentração, profissional ilude o coração Quem são os mais mais d'ocasião Com várias delas na concentração, profissional ilude o coração Se amarrar, vocês são os mais mais d'ocasião E as vezes são as mesmas E as vezes são as perdições